Professor, a gente tem uma atualização aqui da ONU de que mais de 5 milhões de ucranianos fugiram do país após a invasão da Rússia, segundo um novo balanço divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas. O número, segundo a ONU, configura o fluxo de refugiados mais acelerado desde a Segunda Guerra Mundial. Durante os seis primeiros dias ali, foi um fluxo enorme com mais de 2 milhões de pessoas. E agora, então, a gente ultrapassa os 5 milhões de ucranianos que deixaram o país, então, esse dado atualizado. Esses ucranianos que estão indo ali para países de fronteira, também indo para os Estados Unidos, como o Joe Biden anunciou que iria receber também esses refugiados. Para uma economia, principalmente na Europa, que anda enfraquecida, isso pode fragilizar ainda mais, né? Vladimir Putin, seria um dos objetivos também do presidente russo, Vladimir Putin, enfraquecer ainda mais esses países, com esses refugiados saindo cada vez mais da Ucrânia? Essa é uma questão difícil de responder objetivamente, porque a migração, ela tem dois lados, né? A gente pode dizer, né? Que é o reforço, ou a possibilidade de se ter um contingente maior de pessoas, portanto, de força de trabalho, né? De empreendedorismo, de ampliação dos negócios, esse é o lado mais positivo, né? Da migração, isso se deu em grandes processos migratórios, né? Na história da humanidade, né? Isso, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, e a própria colonização, né? E de alguns países, os Estados Unidos, inclusive, é um dos grandes países que houve, né? Esse processo de punjança econômica em função da sua migração, mas, por outro lado, obviamente, principalmente no primeiro momento, causa ou gera um custo. E não só um custo, mas uma certa rejeição, né? Por parte da população, que, obviamente, sente a presença dessas pessoas que não têm estrutura para ali estarem, né? Então, muitas vezes, ficam em situações na rua, ou em áreas públicas, né? Em situações desumanas, né? Negativas, do ponto de vista da sua higiene, da sua alimentação, da sua saúde, né? E etc. Isso tudo, obviamente, é um impacto imediato bastante importante, né? Então, é esse processo migratório de mais de 5 milhões de ucranianos, eu acho que, por parte da Rússia, há uma tentativa estratégica, de fato, de enfraquecimento da Ucrânia. Não necessariamente de gerar um problema para os países ocidentais, vamos chamar assim, nem em especial para a Europa e os Estados Unidos, né? Mas, sim, um processo de enfraquecimento da Ucrânia, o qual terá uma população muito menor, né? Segunda coisa, uma população muito menor de mulheres e de crianças, né? Isso é muito importante de mulheres, porque, obviamente, as mulheres têm um papel na sociedade fundamental, né? Hoje em dia, cada vez mais, principalmente com as novas tecnologias e os novos tipos de negócio. E as crianças é onde você, entre aspas, sequestra o futuro, né? De um determinado país, né? Sua possibilidade de desenvolvimento. Então, objetivamente, a Rússia pode estar, né? Estruturando uma estratégia a qual é uma estratégia de enfraquecimento do tecido social e da estrutura, né? De desenvolvimento do país, para que ela possa, obviamente, exercer um domínio maior ou, pelo menos, não sofrer ou não ter consequências, né? De uma Ucrânia forte, de uma Ucrânia pungente, né? O qual se estava configurando recentemente. É muito importante a gente destacar que, independente da questão de que se está correto ou errado, né? Obviamente, a gente tem um olhar, qualquer guerra não é positiva, ela é muito negativa, mas a Ucrânia é um país que teve uma punjança muito forte, uma prosperidade muito forte nos últimos anos, e é um país muito bem industrializado, é um país que tem atividades agrícola e de mineração muito estruturadas, e, obviamente, isso estava gerando uma incomodação à Rússia, que não tem a mesma punjança, que não tem a mesma diversidade econômica que a Ucrânia tem, né? Apesar de ser um país muito maior, mas não tinha a mesma diversidade, e não tinha a facilidade, o fluxo de relações com países como os países da comunidade europeia e os Estados Unidos, né? Então, todos esses aspectos, obviamente, geraram aí uma situação de impasse para a Rússia, no sentido de que a Ucrânia, de fato, é uma ameaça econômica, né? E uma ameaça de força no coração da Europa, exatamente nesse espaço geográfico, que é da Europa tradicionalmente ocidental com a Europa tradicionalmente oriental, e que tem as suas características específicas.